Não tem... faz anos e anos que não tem mudado tudo. Na verdade, se a gente buscar na geografia, o clima do local aqui é chamado subtropical estacional. Isso significa estacional que é verão quente e chuvoso, inverno frio e seco. Mas nós temos anos que o inverno chove muito e não é tão quente e o verão seco e assim é variável. É, na verdade, pra quem gosta de história, ver motos, essas coisas assim, isso a gente vai falar quando vai pras catarratas. Mas de qualquer forma, é bastante assunto, às vezes a gente acaba esquecendo. As cataratas, elas têm um curso, um curso de água de 1.500 metros cúbicos de água por segundo. Pra quem gosta de ver fotos, entrem no Google e digitam cheia das cataratas, 29 de outubro de 2005. Foi a segunda maior cheia da história, chegou a 19 mil metros, quase desapareceu as cataratas. No ano seguinte, a segunda maior seca da história, dá pra atravessar de Brasil, Argentina, de a pé, pelo rio. De tão pouca água que tem. Então, esse ano tivemos um meio de... Eu falo porque nós, aqui desse local, a gente sofre muito, que é com o turismo de fronteira. Por que sofre muito? Porque é fronteira, pessoal. Cada país tem as suas leis e as suas normas. Nós, no Brasil, somos acostumados como... Chegamos na Argentina, é totalmente diferente. Então, isso, por exemplo, o maior problema nosso aqui sempre foi a parte de documentação. Então, no Brasil, hoje a gente viaja com carteira de trabalho. Criança pode vir só com a mãe, ou só com o pai, ou só com a avó. E essas... Chega aqui em fós é diferente. A pessoa que não tem a documentação necessária, ela não consegue passar a fronteira. Para quem já veio aqui, há algum tempo atrás, e essas coisas de lei no Brasil, elas mudam muito. Por exemplo, aqui é a doana brasileira. Então, sempre passou direto. Mas, há algum tempo atrás, mais ou menos um ano e pouco, todo mundo tinha que descer aqui e mostrar a documentação. Voltava ao ônibus e ia ao lado da Argentina, onde é feito a mesma coisa. Então, a gente já era parrado aqui. Aí, o governo brasileiro não tinha dinheiro. Há as cancelinhas, como vocês podem perceber. O governo brasileiro, a nossa aqui é vermelha. Como tem chovido muito nos últimos dias, então suja a água com essa cor avermelhada. Aqui estamos, a divisa azul e branco, verde e amarelo. Mas gostaria que vocês prestassem atenção à direita. Então, o Rio Iguaçu, aqui descendo lá embaixo, pessoal, ao fundo é o Paraguai. À esquerda é a Argentina e à direita é o Brasil. Então, lá está descendo o Rio Paraná, aqui o Iguaçu. Lá onde está passando aquele barquinho é o Paraná, tá? Então, ali os dois... não é esse barquinho lá no fundo. Então, ali se faz a divisa, tá bom? Onde o Rio Iguaçu acaba. ...do mundo serviam 40 mil refeições por um dia. E a forma que eles achavam de servir todo mundo, dividiam 5 mil refeições no intervalo de cada meia hora. O mais interessante é isso, que era uma cozinheira só que fazia comida e lavava a louça. Ah, não. É incrível a mulher. Não, 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 não. Não, 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 não.